Eu me aposente também, partindo das Olimpíadas, vou dizer que a dor do Olimpíada me aposente tem que finalizar para o último ano, mas é 24 anos no último ano na gimnasia. E eu pretendo sim, pretendo estar no meio da gimnasia na gimnasia. Não sei se treinador, partir de coordenação técnica, mas nem de esporte, pode garantir sim, porque não adianta. Quem entra consegue o esporte, a gente não consegue tirar. Bom pessoal, Paris 2024 já está logo aí. É o grande objetivo nosso, do ciclo, é as Olimpíadas. Esse ano, 2023, é um ano muito importante, que é o mundial pré-olímpico. Então é nesse mundial que a gente tem que conseguir a nossa vaga, ninguém tem a vaga garantida. Então nesse mundial, todos os países vão conseguir as suas vagas. E a gente está treinando bastante para a gente conseguir levar uma equipe completa, como a gente fez em 2016, 2020, 2021. E a gente está tentando repetir esse feito novamente. E a ginástica, como eu posso falar, foi um ponto fora da curva. Todo mundo conhecia bastante a ginástica na questão do solo, por causa da Daniele, Daiane, Diego, eles foram campeãs mundiais nesse aparelho. E eu fui o primeiro brasileiro a conseguir uma final de argolas em Copas do Mundo, do campeonato mundial. Então demonstrou um pouquinho mais o que era a ginástica. A ginástica não era simplesmente feita só de solo. No masculino são seis aparelhos, que é o solo, o cavalo e argolas, salto, paralelo e barra. E também outros atletas começaram a se destacar também em outros aparelhos, como o Arthur Nori, que foi campeão mundial de barra. Então é um atleta especialista nesse aparelho. E entre outros, ginásticas fazem também outros aparelhos. E a gente sempre está aí treinando bastante para conseguir representar muito bem o nosso país nas competições internacionais. Para mim é sempre um prazer. Já estive em outras unidades aqui no Sesc e Guarulhos a primeira vez. Sempre fico muito feliz quando recebo um convite para vir e estar fazendo um bate-papo, uma apresentação com as crianças, com todo mundo. Então isso para mim é muito valioso. Eu gosto muito sempre de estar presente. E a gente vai estar aí fazendo um pouquinho, contando um pouquinho a história de vida, fazendo uma vivência nos aparelhos. Coisas básicas, mas demonstrar como é a iniciação da ginástica. E hoje eu vou estar aí demonstrando. E aí E aí E aí E aí